Os 78 anos de fundação das Nações Unidas são celebrados numa altura em que se assiste o eclodir da guerra no Medio Oriente, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e em vários países do continente africano. A coordenadora da ONU em Angola reafirma a necessidade dos Estados-membros redobrar os esforços para o diálogo, para o alcance da igualdade, liberdade e justiça para todos. Enquanto falamos, bombas e balas gritam e crianças moram. Uma criança inocente que perde a vida, seja na Ucrânia, em Israel, na Palestina, no Sudão ou no Sahel, por causa do ódio, da ganância, da política ou da ignorância. É uma criança a mais que mora. Zair Aviran sublinha que com o momento que se vive, os valores das Nações Unidas são cada vez mais relevantes para a construção de um mundo onde homens e mulheres podem falar sobre os seus problemas e desafios encontrando formas pacíficas de resolução. Nós estamos vivendo em um período bastante difícil, mas isso não significa que nós não atingimos nada. Temos muitos e muitos conflitos resolvidos, ainda a longe para atingir a paz e resolver os conflitos, mas dentro das Nações Unidas temos o espaço, os membros, os Estados-membros têm o espaço e por isso é importante redobrar a pressão e os esforços de todos os Estados-membros para dialogar e para promover e para não esquecer a promessa da Carta das Nações Unidas. Angola é membro da ONU desde 1 de dezembro de 1976, tendo sido admitida 13 meses depois da proclamação da independência. O executivo angolano reafirma o compromisso de cooperar com a ONU por entender ser uma organização indispensável para a estabilidade mundial. Ao saudarmos as Nações Unidas pelo seu 78º aniversário, Angola reafirma o seu engajamento na diplomacia multilateral e renova o seu compromisso com essa organização internacional. Estamos convencidos de que as Nações Unidas, com uma organização internacional única, universal e mais representativa, são de facto indispensáveis. Juntos-me a todos para marcar este momento dizendo, juntos podemos construir sociedades melhores, juntos podemos construir sociedades melhores, juntos podemos construir sociedades mais fortes e juntos podemos enfrentar os desafios que temos pela frente. A Organização das Nações Unidas foi fundada em 1945 por 50 líderes de diferentes países. Atualmente é composta por 193 Estados-membros. A missão e o trabalho das Nações Unidas são guiados pelos propósitos e princípios contidos na sua carta fundadora, a Carta das Nações Unidas.